Olá, amigos do canal! Quero dividir com vocês uma grande novidade que está chegando. Uma parceria, um dos brasileiros que mais seguidores tem aqui nos Estados Unidos. Ele está vindo para Tampa para me conhecer, para fechar essa parceria. Depois eu vou tentar vender para ele um apartamento, porque ele falou que quer investir em Tampa. Ele viu muito potencial na cidade e se ele não gostar, eu tenho certeza que você pode gostar. Você pode morar nele ou você pode comprar para investimento. Essa aqui é uma câmera reserva, eu uso alguns takes. Vamos pegar essa câmera aqui então. Essa aqui é a principal. Pessoal, olha só quem está aqui. Carlinhos Troll, de Orlando. Um dos maiores influenciadores brasileiros na América. Estou com vergonha, estou com vergonha. O meu equipamentinho aqui, o cara com uma câmera que se mexe sozinha. E aí Carlinhos, está pronto para conhecer o apartamento então em downtown Tampa? Bora lá. De 289? Bora lá, estou curioso. Será que é hoje que eu vou conseguir vender o apartamento para o Carlinhos? Vamos lá ver? Olha aí. Welcome. Welcome home. Seu investimento em Tampa, baby. Olha só. Deixa eu te mostrar. Ele tem 100 metros quadrados. Ele é bem distribuído. É conectado a sala de jantar com a cozinha e a sala de estar. E nas pontas são dois quartos com dois a dois closets e dois banheiros. São duas suítes praticamente. Vou mostrar essa aqui. Essa aqui é a suíte dos visitantes, ou a suíte da sogra, ou o quarto do filho. Um banheiro. Legal. Banheiro completo. Aqui já tem lavanderia. E aqui é o quarto de hóspedes, ou o quarto de filho. Ah, legal. Legal. Tamanho bom. Bom álcool em closet também. Bem iluminado, né? Tamanho bom. Olha. Quanto que está mesmo? Você falou? 289. Consegue financiar baratinho por mês aí? Bom, você já está com um bom tempo aqui, né? Você consegue, então, sei lá, 5% de entrada, 10%. E você que fazia dinheiro com ele alugado aqui? Bom, se você der 10% de entrada, a gente está falando aí de, sei lá, 30 mil dólares, tá? E você financiar em 30 anos, sua parcela vai ser 1.400. E aqui aluga por quanto? 2.300. Já está fazendo dinheirinho. Bom investimento. Deixa eu te mostrar, então, essa aqui é a suíte master do casal. Olha isso aqui. Olha que legal. Será que eu tenho o maior medo de altura? Tem medo de altura? Tem medo de água. Ah, então faz assim. Olha isso aqui, rapaz. E faz assim, olha, que perigo. Deixa a porta. Não, é bonito pra caramba, mas eu vou ficar assim, olha, quando eu fizer assim. A gente vai botar uma tela pra criança. Se tem criança, põe uma... Não, pô, bonito, legal pra caramba. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou dizer que é diferentão, né? Porque não é uma sacada pra fora, né? E daí você dá uma aparência bonita. E aqui é o banheiro da suíte master. Tem uma pia, né? Não vem com duas pias, vem com uma. Mas aqui vem com banheira. Tem o álcool em closet. Quase. E o álcool em closet. Legal, eu gostei. 100 metros quadrados. Agora eu vou te mostrar a melhor parte. Lá embaixo, o condomínio, a área de piscinas, a área de churrasqueiras. Bora lá. Vamos lá? Bora. A gente tá aqui agora no Club House, na parte das piscinas. Olha o tamanho da piscina, não é uma piscina pequena. Legal, legal pra caramba. A área de churrasco, a área de terreno. Adorei, seu moleque. Ali é a área de churrasco e aqui é a área de as cabanas. Protegido. Quem não gosta de sol muito, vai pra dentro. Tem duas, ó. Uma ali e a outra ali. Vamos ali ver a área de churrasco. Essa parte eu conheço. Você também, né? Na alxada. Imagina aquele costelão. Aquele costelão cinco, seis horas. Olha aí. Tá limpinho, ó. Pode fazer um churrasquinho. Recebeu os amigos aqui. Deixa eu ver, ó. Recebeu os amigos aqui. Mesas. As cabanas lá atrás. A piscina. Condomínio que tem praticamente tudo. Boa essa área de lazer aqui. Pessoal, o Carlinhos foi tomar um café. Aí eu vou chamar ele na sequência pra ver qual é a opinião dele. Ver se ele quer comprar esse imóvel. De novo, acabei de mostrar a parte externa. O imóvel está na melhor região de tampa. Aqui no centro, downtown. Ô Carlinhos, e aí? Tomou teu café lá? Olha, eu tô pensando. Eu vou falar com a esposa. É difícil, né? Acabei de refinanciar minha casa. Mas aí, é tentador. Porque entrada baratinha, prestação baratinha. Quem ainda vai manter um aluguel aí que vai me dar lucrinho? Eu quero investir, né? Eu quero ganhar um dinheiro sentado em casa. Então, você aluga por R$200,00. A prestação vai ficar R$1.400,00. Você já vai ter um dinheiro aí que você... É, tentador. Tentador. Hã? Vou conversar com a esposa. Tá bom. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Até abraço. Até a próxima. Igual a esse investimento, a gente tem muitos outros em tampa. Tomara que o Carlinhos aceite e compre essa propriedade. Se ele não comprar, você também pode comprar. Toda quinta-feira, um vídeo especial aqui no canal. Obrigado pela audiência. E não esquece. Gostou? Dá o like. Compartilha com seus amigos. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.